Qual é a diferença entre um mestrado acadêmico e um mestrado profissional? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e neste vídeo eu vou responder esta dúvida, esta dúvida que foi deixada aqui por várias pessoas que acompanham o meu trabalho aqui no canal do YouTube. Bom, se você está pensando em entrar no mestrado em 2021, eu tenho um convite muito legal para fazer para você. Do dia 7 ao dia 11 de dezembro, o professor Fábio Gomes e eu vamos fazer uma semana só de lives sobre o ingresso no mestrado para 2021. Só que esta live não vai ser aqui pelo YouTube e não vai ser aberta para todo mundo. É só para quem realmente está pensando, está querendo fazer um mestrado em 2021. Essas lives serão exclusivas pelo nosso grupo do Telegram. Para entrar no grupo do Telegram, o link está aqui nas descrições do vídeo. Então, fica aqui o meu convite, espero que você participe e vamos para o assunto deste vídeo. O mestrado profissional e o mestrado acadêmico ou o doutorado profissional, o doutorado acadêmico, ele possui muito mais diferenças no modus operante dele do que necessariamente na titulação. Se você fizer um mestrado acadêmico ou um doutorado acadêmico, um mestrado profissional ou um doutorado profissional, a sua titulação vai ser a mesma. Você é mestre em engenharia de produção, engenharia de alimentos, geografia, depende da sua área. Se você fizer o doutorado profissional ou doutorado acadêmico, seu título vai ser de doutor. Não existe doutor profissional e doutor amador, digamos assim. Não existe. Do ponto de vista da titulação, você é mestre em, doutor em. Agora, quais são as diferenças, então? A grande diferença é que um mestrado acadêmico, ele envolve muito mais literatura, envolve muito mais pesquisa. Tanto pesquisa prática quanto pesquisa teórica, não importa. Tanto na dissertação quanto na tese, você precisa demonstrar um melhor embasamento teórico. Você precisa compilar muito mais autores, muito mais ideias para trazer o embasamento. Por quê? Porque no mestrado acadêmico você tem como objetivo a docência e a pesquisa. Então o aprofundamento em cima da metodologia científica, ele é muito maior. Já no mestrado profissional, ele foi criado para que você pudesse resolver problemas. Resolver problemas da sociedade, resolver problemas principalmente das empresas. Então por ele ser profissional, ele está ligado muito à cadeia produtiva. Então é meio que uma atualização profissional. Vamos supor que você já atua na área e você quer resolver um problema da sua área. Então você faz um mestrado profissional e no final da sua pesquisa, você entrega um produto. O que é esse produto? Nós vamos ver vários tipos de produtos que podem servir como para um mestrado profissional. Eu vou compartilhar na tela a questão da legislação, afinal de contas é importante eu trazer aqui essa legislação para que a gente possa então debater a respeito das diferenças entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Bom, em primeiro lugar nós temos a portaria 389, de 23 de março de 2017. Essa portaria vai destacar no artigo 2º os objetivos do mestrado e do doutorado profissional. Então capacitar os profissionais qualificados para o exercício da prática profissional avançada e transformadora de procedimentos visando atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho. Transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local. E promover a articulação integrada da formação profissional com entidades demandantes de naturezas diversas visando melhorar a eficácia e eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação apropriados e contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em empresas, organizações públicas e privadas. Do mesmo modo, nós temos aqui a portaria 60 da CAPES e ela vai falar basicamente as mesmas coisas, só que ela vai se aprofundar um pouco mais. Então aqui ele está idêntico ao outro. Transferir conhecimento, ok. Contribuir para agregação de conhecimentos, ok. Tanto em empresas, organizações públicas e privadas. Atentar aos processos e procedimentos de inovação, seja em atividades industriais, geradoras de produtos, quanto na organização de serviços públicos ou privados. Formar doutor com perfil caracterizado pela autonomia, pela capacidade de geração e transferência de tecnologias e conhecimentos inovadores para soluções inéditas de problemas de alta complexidade em seu campo de atuação. Além disso, ela vai especificar a questão do trabalho de conclusão de curso. Então como que se dá o trabalho de conclusão de curso pelo mestrado e o doutorado profissional? Então eles devem atender a demandas da sociedade, alinhadas com o objetivo do programa, utilizando o método científico, o estado da arte e do conhecimento, seguindo-se dos princípios da ética. Então, olha só, isso não significa que a dissertação deixa de existir. Não é isso. O estado da arte, a compilação, o entendimento e a metodologia científica. Mas o regulamento do programa profissional deverá indicar os formatos dos trabalhos de conclusão, assim como os mecanismos de registro documentados sobre o conhecimento gerado pela pesquisa para fins de verificação e avaliação. Como é o programa de mestrado e de doutorado que regulamenta quais são os produtos que eles esperam? Então nós temos vários exemplos. Eu vou mostrar um na tela. Então, olha só, eu tenho uma área de concentração que é voltado para o desenvolvimento de políticas, planos, programas, projetos e avaliação educacional. Ele atende a formação de profissionais que atuam na educação básica e superior, em especial os gestores, tendo em vista projetos e produtos para intervenção nos processos educacionais. Há exemplos de desenvolvimento de aplicativos, materiais didáticos, instrucionais, estudos de caso, planos e programas. Nesta outra área de concentração, processos tecnológicos e redes sociais, eu tenho outra configuração. Então, desenvolvimento da tecnociência e relações com os contextos sociais de formação e produção, bem como processos tecnológicos alternativos, caracterizados pela intervenção, transformação e criatividade através do uso das tecnologias, tais como geoprocessamento, difusão social do conhecimento, políticas de formação profissional para o uso de tecnologias, games e educação. Quais são os produtos que se espera? Artefatos, protótipos, modelos funcionais, softwares e hardware, planejamentos estratégicos, modelagem, enfim. Então, dentro do regulamento do programa e no edital, você já tem ali quais são os produtos esperados. Olha só. Então, o trabalho de conclusão de curso poderá ter os seguintes formatos. Dissertação, revisão sistemática e aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de produtividade intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas, desenvolvimento de aplicativos, materiais didáticos e instrucionais de produtos, processos e técnicas, e por aí vai. Você pode dar o pause aqui e ler todos esses itens, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Cada instituição tem o seu edital. Cada instituição tem a sua necessidade. Então, o mestrado profissional, por exemplo, ele pode ter uma vida curta. Como assim? Vamos supor que uma universidade é contratada por uma prefeitura, por uma empresa, e essa empresa tem uma demanda específica. A prefeitura tem uma demanda específica. A universidade, ela cria esse mestrado profissional para resolver esse problema. Então, ela vai trabalhar com a formação, com a formação continuada desses profissionais, para que eles possam encontrar soluções para estes problemas específicos. Então, esse tipo de curso é chamado in company, porque a faculdade, muitas vezes ela vai até a companhia, ela vai até a empresa para criar este mestrado profissional. Claro que quando é feito desta forma, você já tem o público específico. Então, se você não faz parte deste público específico, você não vai ingressar. Mas é importante você diferenciar o mestrado e o doutorado acadêmico do mestrado e o doutorado profissional, porque isso vai depender do seu objetivo. Se o seu objetivo for lecionar no ensino superior, tanto faz o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Como eu falei, do ponto de vista de reconhecimento legal, os dois são iguais. O que vai diferenciar é o produto final, que no mestrado acadêmico, você tem uma dissertação muito mais embasada, um procedimento metodológico muito mais embasado, mas você não tem propriamente um produto físico. Quando eu digo um produto físico, alguém pode argumentar aí, mas o site, a criação de um site ou um software não é um produto físico. Sim, mas é diferente da produção convencional, da dissertação teórica, escrita, que você vai lá e fundamenta. Eu imagino e entendo que tenha ficado claro a diferença entre um e outro. Do ponto de vista legal, a titulação dos dois é igual. O que vai diferenciar é na forma com que você vai fazer a pesquisa, no que você vai entregar na sua dissertação, nos seus artigos. Isso é o que vai diferenciar um do outro. Eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Se você tiver mais dúvidas, deixe aí nos comentários e eu vou fazer o possível para poder responder. E é claro, não deixe de participar da semana da pós-graduação, do dia 7 ao dia 11, fechado para os membros do Telegram. Então clica aqui no link que vai logo abaixo do vídeo. Você vai entrar automaticamente no grupo do Telegram. Semana que vem nós vamos começar a inserir mais conteúdo, mais material e do dia 7 ao dia 11, as lives específicas só para quem quer ingressar no mestrado em 2021. É um imenso prazer receber você aqui no meu canal. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, porque eu sempre estou trazendo informações aqui sobre metodologia científica, produção de TCC, de artigo e para quem gosta de educação, também na área da educação. Não se esquece do seu like e deixe nos comentários se esse vídeo foi útil ou não foi útil. É um imenso prazer ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo.